Nossa terra, floreano, tem mesmo que ser excepcional Ela tem como seus padronos, São Pênio, Félio, Marechal Este agente do condescendor foi o consolidador da República Brasileira Que ainda periflitava quando o mundo apresentava a mais bonita bandeira Que ainda periflitava quando o mundo apresentava a mais bonita bandeira O nosso nordeste extrazia, a fatal e mal-singada a secura Mesmo assim a nossa boa floreano, tem sempre relativa a fatura Pelo nosso belo rio Parnaíra, que Deus criou para a nossa aventura Vem de cima, vem, vem de baixo, vem, vem do meio essa mistura da fatura Vem de cima, vem, vem de baixo, vem, vem do meio essa mistura da fatura Floreano, dias para o céu azul, um povo enorme e princesa do sul Vem de cima, vem, vem, vem do meio essa mistura da fatura Os seus filhos estudando e trabalhando O sonho intenso sempre acaba entrando De vila a final, vem, 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 vem Se inscreva no canal 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 E aí E aí E aí E aí